Começa agora... Muito bacana, meus queridos! Paniqueira está no ar mais uma vez, tudo certo com vocês? Diretamente aqui dos estúdios neozelandeses da Panflix. Aqui nós estamos num ambiente tão seguro, mas tão seguro, que reproduz a Nova Zelândia. Sempre com aquele nosso novo lema nessa época de pandemia. Um sorriso no rosto e a toba na mão. Bom, seguimos em frente, mais animados e cheios de saúde que o Paulo Cintura, que ontem estava na manifestação do Bolsonaro. É o que você viu? Pondé, olha lá. Pondé. Eu achei que era o Pondé, mas... Pondé. O Paulo Cintura. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Temos aqui com um elenco menor, equipe menor, passando álcool gel desesperadamente, usando máscara para sair de casa, a gente mantém aquela distância. É tudo que o nosso presidente faz que nós devemos não fazer. É verdade. Quer dizer, às vezes não. O Bolsonaro é um bom exemplo. Tudo que ele faz, você não faça. Isso. Certo? Abraçar a galera. Isso aí, abraçar a galera, tossir, passar o dedo no alianço. Tudo que ele não faz, a gente faz e a gente está garantindo. Porque provavelmente ele já teve. Sim, ele já está falando. E eu vou dizer uma coisa para você. O cara que já teve, ele está se sentindo Conan. É verdade. O Bárbaro. O cara fala, não pego mais. Não pega mais nada. O seu microfone diz que não está funcionando. Não? Ah, não. Está sim. Boa noite. O cara que já teve, se você tiver, conhecer alguém e tal, parece que é uma coisa simples. Sim. Uma coisa não, mas não tive nada, é o Conan. E provavelmente o Bolsonaro já teve e ele está miguelando a gente com essa informação porque ele está muito Conan. Mas tudo bem. Nós estamos tomando as medidas necessárias para a gente não morrer e nós vamos continuar com esse programinha, principalmente para você que é nosso parceiro de todo dia. É, tá bom. Mas se deram, fique em casa, continua valendo. E se tiver que sair, máscara mesmo. Essa é a recomendação das autoridades de saúde, agora obrigatória no transporte público de São Paulo. Mais alguma coisa importante? As vias. Ah, deixa eu falar. Exatamente. As vias. Não entendi, eu não entendi esse... Covas. Ah, não entendi isso do Covas. Pô, o cara falou assim, ontem eu vi na televisão, não sei se eu estou errado, eu vi ele falando não, não, não. Não, olha, estamos com um problema aqui, as pessoas estão saindo na rua e tal, então eu vou fuder vocês. Sim. Eu falei, como assim? Não. porque quem sair vai pegar um congestionamento assustador, então eu vou penalizar quem precisa sair, por exemplo, você que tem que vir lá do ABC, eu vou penalizar você para que os outros que não estão sem fazer nada, não faz o menor sentido, ou faz sentido. Olha, Emílio, é discutível, o fato é que aconteceu. Eu acho isso aí, eu mesmo, porque você vê, Portugal fez uma coisa excelente, né? Que agora eles estão voltando e nas escolas eles fizeram sistema de rodízio, e me parece isso mais ou menos com o sistema português. Um dia vai o professor, um outro dia vai o aluno. Diz que é uma coisa... É ótimo. Não, é uma coisa que o cara bolou, talvez isso. O cara falou o seguinte, ó, eu vou ferrar São Paulo, eu vou deixar tudo congestionado, aí você vai ficar com medo do congestionamento e vai sair. Isso a gente não quer... O pico do Mandetta. Diz que o Mandetta ficava... O Mandetta, você viu a pesquisa? Não. Saiu, ele tá na frente, o pessoal perguntou, você votaria no Mandetta para presidente? Ele tá na frente do, eu acho que do Amoedo. Emael. É. Porra, o Amoedo até nós. O Emílio ganha. O Amoedo, o Boulos. O Emílio ganha do Amoedo. O Boulos bravo, não sei se... O Daciolo. Não, ele tá na frente do Dória. Cadê o Daciolo? Na frente do Dória? É, o Mandetta aparece a frente do Dória. O Dória ficou triste agora. O Dória vai ter pau, hein? A pesquisa divulgada pelo Paraná Pesquisas. E o Dória ligando pro seu amigo, pro Paulo Guedes, o que você achou disso? Eu queria que... Mas aquilo é verdade? É verdade? Eu acho que não sei, mas eu queria que o Dória ligasse pra gente, porque eu queria os dados de São Paulo, que a Secretaria de Saúde de São Paulo... Todos os gráficos ele colocou ok. Ele colocou muito obrigado. E o Davi Whippe não respondeu ainda. É impressionante. Ele tá preocupado em mudar o Dia das Mães pra agosto. Esse é o Dória, né? Liga pro Samidana, que ele tem o modelo que o senhor não tem. Professor Vila, como é que... É impressionante isso. Como é que você tá vendo tudo isso, professor? Eu estou com muita raiva, Emílio, porque eu não consigo mais ver o time do Santos, eu não consigo mais ver nada. O entretenimento praticamente acabou. E as pessoas estão com medo, né? Por conta de tudo isso que está acontecendo. E ainda tem governadores que se recusam a vir modelos que podem ajudar o próprio Estado. É impressionante isso. E o Dia das Mães, que ele quer jogar pra agosto? Ele quer jogar pra agosto. Aí o que ele vai fazer com o Natal? Vai ser onde? Setembro? Ele quer mudar o mundo inteiro. O calendário vai ser... Mudar o Dia das Mães. O calendário Dória. Impressionante. É maravilhoso. Você muda o Dia das Mães? Ele muda o Natal pra novembro. O Dória falou, não, é o seguinte, como eu não vou poder soltar no dia doze pro comércio, vou mudar pra setembro. É, o ano novo é amanhã, então amanhã é pra ser presidente mais rápido. Maduro que mudou o Natal uma vez. Maduro mudou. Júlio César, Júlio César criou um mês, né? Exatamente. O mês de julho foi o Júlio César. Ele inventou o mês. Por falar. A gente pode inventar um mês Dória. É, é o mês Dória. O mês que a gente perdeu, a gente põe Doriano. Isso, Doriano. É janeiro, fevereiro, março, abril, maio, Doriano. Aí comemora tudo. Aí ele é presidente pra ele ficar feliz e tal. Aí ninguém perde nada. Aí ele comemora tudo. Aí faz uma eleição que só ele concorre. Aí ele ganha e tal. Vocês estão plantando o Dória. Hoje vai ser espetacular que vai ter o Major Olímpio aqui, né? Ele adora o Dória. Nosso senador aqui que teve as tretas, né? Do Major Olímpio. Ele que fica de sunga no Instagram. Ele é um cara que sempre rende aqui. Quase saiu da mão do Dória. Quase pegou o Dória na porrada. O pai colocou aqui uma hashtag que vai ser Sargento Pincel aqui. Pra homenagear o... Por quê? Ele colocou... Ele tá... Grande personagem da nossa infância por causa lá do Bolsonaro. Ele é um canhotinho que fica em casa, né? Não vem trabalhar. Não vem trabalhar. Fica lá no Twitter. Fica lá no Twitter. Fica lá no Twitter. Ativista do Twitter. É, ativista do Twitter. Fica lá, vai na manifestação, fica xingando. A manifestação é no quarto. Pegar o ônibus ninguém quer. Exatamente. Né? Sim, eu vim de ônibus. Vim trabalhar, ninguém vem. Fica lá no Twitter. Ah, seus babacas. Vai, todo mundo dormir. Quero ver vir trabalhar. É bom que a gente pode xingar os caras que estão em casa agora. Cheio de álcool gel. Pra cacete, não sai do quarto. Os negros na praia, os amigos do Delário. Fica lá, ó. Tá lá o paiinho lá, ó. Ó o Delário. Delário tava na balada do Carlinhos. É, tava. Carlinhos, você viu? Ele, Aris, tava lá, né, Delário. É, é no banho colado. Corona pare, ele fez. É o seguinte, deixa eu falar sério. Não, não é, agora fala sério, pô. A gente fala sério, a gente brinca e fala sério. E agora tem um integrante do nosso elenco que mesmo antes do isolamento já não vinha lá muito tempo e nós acreditamos que foi ele o marco zero do coronavírus no Brasil. O nosso querido Lorde Vinheteiro, no início do ano, não sei se você se lembra, ele fez uma grande apresentação na China. Essa história do coronavírus, nós queremos saber mais dele. Ele não, não, ele tá que nem o Bolsonaro. Ele tá aí? Ele tá, tá lá. Olha o cara. Muito, muito. Ele ficou muito zoado. E aí, meus queridos? Meu Deus, que saudade do Vinheteiro. Tá a cara do Alan, do CBP. Como é que você tá, Vinheteiro? É, eu tô bem. Eu acho que é melhor eu usar um fone de ouvido, né? Agora que me deu essa ideia. Mas eu tô bem aqui, eu tô tranquilo. A minha casa é um parque de diversões. Eu tenho comida à vontade aqui. Olha que delícia. Estrogonofe, viena, batata palha. Eu tenho guaraná pra tomar. Eu tenho impressão. É muito divertido. Eu tô adorando. O cabelo tá maravilhoso. O cabelo tá maravilhoso. Ô, Vinheteiro, por que você não quer mostrar o teste pra ninguém igual o Bolsonaro? Exato. E você fala que não existe isso aí. Ah, eu... É porque é muito caro. Eu não gosto de ir no hospital. Eu não gosto de ir no hospital. Toda vez que eu entro no hospital, eu sou roubado. E eu entrei muitas vezes no hospital aí, nesses dias aí de quarentena. Eu tive todo tipo de doenças aí, imaginário. Eu tive frieira. Eu tive dor de ouvido. Potite. E todas as vezes que eu entrei no hospital, eu fui roubado. Então, eu não quero fazer exame de corona. Pô, Vinheteiro, você tá solo, você tá solteiro. Não tem um romance aí nessa quarentena. Porque é ruim ficar sozinho com o piano. Não, olha o tamanho da minha barba. Você vê se o cara tá pegando alguma coisa pelo tamanho da... Pela vaidade dele. É verdade. Você tá desleixado. Deu uma engordadinha, pô. Pô, quem me dera se eu tivesse dando uma dedilhada numa champolinha, eu estaria muito feliz. Boa vez. Mas, infelizmente... Mas eu quero dizer que nós estamos com saudade de você. Espero que tudo isso passe rápido pra você voltar aqui ao estúdio. Tomare que passe rápido aí. Eu quero... Mas vocês são muito medrosos. A vida inteira que eu fui aí, eu dava um espirrinho aí no estúdio e todo mundo ficava com preconceito. Lógico. Você foi pra China. Você que trouxe o negócio aqui. Você é um dos primeiros. É, um dos primeiros casos. Ele foi o cara. Você e o presidente. Sim. O presidente cloroquina. E uma coisa que eu me arrependo é que eu acho que eu tava mesmo com o Corona, e eu fui o primeiro, eu poderia ter feito um grande sucesso. Não igual... Tá cheio de artista aí, pretagio, um monte de artista mentiroso aí, que falou que pegou o Coronavírus, não pegou nada. Eles só fizeram isso pra aparecer na mídia e se achar. Eu não, eu peguei de verdade. Isso é muito louco. Boa, Vietteiro. Um abração pra você, espero que você volte logo aqui pro estúdio. Valeu. Valeu. Que não seja preso. Lorde Vietteiro. É, é, evidentemente.